Caraca, a academia fica dentro do shopping, velho. Da hora, você fazer uma coisa aqui com essa vista. Aí você consegue desconectar pelo celular. Sim. Aí você conecta no YouTube, ó. Consegue conectar pelo nosso vídeo. Nossa, que fofo! Aí abre como se fosse uma Smart TV. Sim, exatamente. Por que essa daqui não dá? Isso aqui tem um vestiário, né? Sim. Aí aqui... Aquecido. E aí? Aquecido. E aí? O que você achou? Da academia. Legal. Eu achei bem interessante também. O preço dela não é alto, né? Assim... É um preço médio aí. Tá na casa dos 390 reais. 320 reais a mensalidade, né? Tem todas as modalidades. Tem aula, tem yoga, musculação, natação. Então... Pra quem é aqui de Itu, né? Pra quem está aqui em Itu. Inclusive, eles incluem Day Use, né? Se você quiser... Se você quiser... Por exemplo, estar num hotel. Tá aqui na região. Se puder usar. Eles aceitam o Gimpass também, né? Eles têm convênio com o estacionamento. Mas só... Pra quem é... Faz o plano direto com eles, né? Se você vier pelo Gimpass. Por exemplo, você tem que pagar o estacionamento aqui do shopping. É caro? Eu não sei o preço que eu passo sem parar. Não sei o preço. Preciso consultar aí na internet. Mas... Academia limpinha. Bem organizada. Bonitinha. Todas as modalidades. Super bem localizado. Uma vista linda ali. Moderno. Achei muito moderno a esteira, né? Nunca vi uma esteira com aquilo ali. Tem uma TV na esteira mesmo. Pra você poder... Ficar o seu aeróbico mais fácil de fazer, né? O aeróbico é uma parte menos legal assim, né? A jacuzzi após, ó. É. Tem uma jacuzzi lá que você pode fazer. Depois que você nada, né? Então... Bem bacana. Gostei. Quem sabe, né? Em breve eu venho aí. Nem que seja. Só pra treinar um dia aí. Pra ver como é que é. Pagando Deus. E se mudar pra cá, obviamente. Será meu lar aí de emagação todo dia. Se você quiser pode seguir o seu caminho.